Olá, que bom ter você aqui conosco, mais um vídeo do nosso canal no YouTube. Eu sou o Gil Peixoto, consultor imobiliário aqui da cidade de Atuba, e você é meu convidado especial para estar conhecendo mais um lindo projeto aqui na nossa cidade. Nós já vemos essa fachada imponente, garagem coberta para dois carros, entrada de serviço, vocês vão estar conhecendo mais detalhes desse imóvel, duas vagas descobertas, conta também com esse lindo paisagismo na frente do imóvel. Nós estamos em um condomínio na região do Itaici, que é cercado de área verde, esse imóvel também conta com essa linda vista. Nós já estamos aqui mostrando para vocês a sala com o pé direito alto, sala dois ambientes, a porta principal na cor preta, com fechadura eletrônica, que é muito utilizado hoje nos condomínios em Gaiatú. Iluminação e LED, preparação para ar-condicionado. Essa casa já tem o aquecedor solar funcionando, com o bóler também já instalado. Mostrar desse ponto aqui da sala, porque nós vamos estar mostrando a cozinha americana e mostrando novamente a sala. Sala dois ambientes, janela em pele de vidro. Essa casa conta também com esse lavabo, já com gabinete instalado e box. A casa é toda em porcelanato, esse porcelanato imitando madeira. Essa porta faz a divisão da sala para a parte íntima da casa, que conta com três suítes, uma suíte ampla, e também esse imóvel, conta com esse escritório. Esse escritório tem vista para a área gourmet, que vocês vão estar conhecendo daqui a pouco através desse vídeo. Hoje as pessoas pedem muito um projeto com três suítes e um escritório. Então se você está procurando imóvel nesse perfil aqui, que você encontrou na cidade de Inleto. O corredor de acesso para as três suítes, com pé direito alto também. Todas as suítes são porta-balcão, persianas automatizadas. No caso, essa suíte tem visto para o quintal e a piscina. Olha o detalhe da preparação aqui, que vai o aparelho do ar-condicionado. Esse banheiro já com gabinete instalado, cuba na cor branca, espelho, chuveiro já instalado, e o box também. Essa seria a primeira suíte. O espaço para o roupeiro. A segunda suíte, com porta-balcão, persiana automatizada. Vou mostrar o banheiro para vocês aqui. Dessa suíte, já com gabinete instalado, box instalado, espelho instalado, chuveiro também já instalado. Mais um lindo projeto, com fino acabamento, aqui na cidade de Etuba. Essa suíte tem visto aqui para a piscina, vocês vão estar conhecendo mais detalhes através desse vídeo. Então, nós estamos na segunda suíte, e eu vou até fechar aqui para vocês. Persiana automatizada. Nós estamos fechando ela aqui. essa seria a terceira suíte, uma suíte espaçosa, tem espaço para você fazer um close-up também. a terceira suíte, a terceira suíte, o corredor, que dá acesso para a sala e as outras duas suítes. essa suíte também, com porta-balcão, persiana automatizada. Vou mostrar desse ponto, uma suíte muito espaçosa. se você está procurando imóvel nesse perfil, você achou através desse vídeo. É só entrar em contato conosco. O banheiro dessa suíte, com cuba dupla, gabinete já instalado, espelho, e olha que lindo que ficou esse revestimento dessa suíte também. Do banheiro dessa suíte. Chuveiro já instalado, box já instalado, e nós vamos conhecer esse imóvel agora. Mais uma parte dele aqui, agora nós estamos mostrando a parte externa da casa. Você já está vendo piscina, com cascata. Aqui é uma das portas da suíte, que nós fechamos. Vou mostrar para vocês aqui, desse ponto, de onde nós saímos, a segunda suíte, e a primeira suíte, que nós já mostramos para vocês, através desse vídeo. A piscina. A maioria desses projetos, principalmente os que estão acima de 300 metros, tem um banheiro na área externa. Esse daqui também tem. Banheiro na área externa. Aqui nós temos essa porta, que faz a divisória para a casa de máquina. Então a casa de máquina não ficou embaixo da piscina. Ficou escondida aqui. Vou fechar a porta para vocês. Aqui ficou a casa de máquina. E aqui nós temos um banheiro na parte externa do imóvel. Vou estar fechando a porta para vocês também. Vou mostrar novamente, desse ponto, o imóvel, a piscina. Nós estamos em um período próximo à hora do almoço. O sol já está batendo na piscina. Mais um lindo projeto aqui para vocês na cidade da Iatuba. Não perca essa oportunidade, tá? Ó, vou mostrar desse ponto. Aqui nós estamos em um corredor, ó. Essa porta nós mostramos no início do vídeo, que dá acesso para a garagem. Vou mostrar novamente aqui para vocês, ó. A piscina com cascata. Nós já estamos aqui na área gourmet, que conta com essa churrasqueira. Móveis planejados, pia na cor preta. Olha que lindo acabamento que ficou esse projeto. Nós temos essa porta com quatro folhas. Se você quiser fechar o ambiente aqui, fazer um churrasco, de repente no dia de chuva. A área gourmet também já tem preparação para ar-condicionado. Aqui seria a janela do escritório, a janela do lavabo. Essa daqui seria a área gourmet desse imóvel. Nós já estamos na cozinha, que conta com essa porta com três folhas. Cozinha com móveis planejados. Espaço da geladeira. Já está instalado aqui o forno. Fogão cooktop. Coifa. Olha essa torneira que linda que ficou aqui. Nós temos essa janela também, que você pode abrir ela, ganhar um espaço maior para a área gourmet. Uma casa com integração muito boa. os móveis na parte de baixo da cozinha. Mostrando novamente para vocês. O legal do vídeo é justamente isso, gente. A pessoa que está do outro lado nos assistindo consegue absorver bastante detalhes aí da casa. A lavanderia. Essa lavanderia também conta com essa dispensa. nós temos essa dispensa aqui desse imóvel. E aqui nós temos a porta da lavanderia. Além dela ter acesso para a cozinha, ela tem acesso para esse corredor aqui. Ali na frente vocês estão vendo a piscina. e aqui novamente mostrando a porta que dá acesso para a garagem. Lembrando que esse imóvel tem construção já dos dois lados. Construção no fundo. Então, se de repente você está procurando um projeto, um condomínio que já esteja mais formado, essa é a sua oportunidade aqui no condomínio do Piamonte. Espero que você tenha gostado de mais um vídeo. Vou deixar o link do WhatsApp, o link do Instagram. Entre em contato conosco. Vai ser um prazer enorme atender você e sua família aqui na cidade da Atuba. Até o próximo vídeo. Um forte abraço.